Salve, 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 Imperio. Antes de começar o vídeo, já vou adiantando aqui bem rápido, bem rápido mesmo. Foram três salas ao todo, Imperio. A primeira sala é essa que vocês estão assistindo. A segunda sala está no canal dele, então não se esqueça de passar lá, Imperio, que ele postou no canal dele já. Tamo junto, é nóis. E a terceira sala vai estar postando logo depois. E lembrando, não se esqueça de passar no canal dele, é um dos melhores emuladores que eu já vi e é isso aí, Imperio. Tamo junto, é nóis, fique com o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha lá, palha, não bota caralho Vamos lá, palha, palha Vamos lá, palha Vamos lá, palha Vamos lá, palha Vamos lá, palha Caralho I can't wait to leave this town Cause lately I've been feeling down The cold nights Just don't feel the same Oh Back my back inside a car Hit the button Died real far Put that record of my night Oh Ooh I'm dreaming of you I dream of a new night Ooh Fight in the dark to please see the sunlight My love It's you and I Close, close, you can ratify Ooh Ooh Reach for the stars cause we're aiming high You can't wait to see me now Cause lately you've been feeling down Cause lately you've been feeling down You lay awake alone at night Ooh Ooh Back your life inside a car Forget the world and drive real far Put that record on again Ooh Ooh Why am I with you and I Close, close, you can ratify Ooh Ooh So Reach for the stars cause we're aiming high Ooh 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 I'm dreaming of you, I dream of a midnight Ooh, ooh, ooh Farting a bar too easy to spell night Might not be too alive I'm going to find some gladness night Oh, so watch for the stars cause we're aiming light I can't wait to leave this town I can't wait to leave this town Cause baby I've been feeling down